Fala galerinha do YouTube, chegando com mais um vídeo para o canal, e hoje é dia de Pro Evolution Soccer, o nosso querido PES, mais um PET para o PES 2017, uma atualização 2022 do PET da BMPs, sim, aquele mesmo, como já disse, os editores pararam as edições em 2018, porém o Eduardo só mais um gamer, passou a lançar atualizações, 100% atualizado com faces, uniformes e tudo mais, vou tá mostrando o jogo completo, para quem quiser tá baixando o PET, vai precisar do BMPs 6.0 e 6.5, e é só baixar a atualização 2022, que tá lá no canal do Eduardo, vou tá deixando tudo na descrição, antes de irmos para o vídeo, vou tá deixando o link do canal do meu parceiro Lucas Neiser Game, para quem quiser tá dando aquela força, inclusive, assim que ele bater os mil inscritos, estará sorteando um celular pra galera inscrita, então já corre lá, link na descrição, enfim, bora ver como tá a atualização, ah, e infelizmente, a única coisa que não está atualizada é os clubes da série B, não me refiro aos elencos, mas sim as equipes, 3 das equipes que subiram da C para B não estão no PET, fora isso, garanto para vocês, está 100% atualizado, ah, vou disponibilizar um save atualizado até hoje, vou tentar ficar atualizando e deixando aqui para vocês, mas é claro, só vai funcionar com o PET lá do Eduardo, como vocês podem ver, o menu tá todo no estilo do novo é Futebol 2022. Futebol 2022 Futebol 2022 Futebol 2022 Futebol 2022 Futebol 2022 Seja, seja, seja. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Everton Ribeiro. E vem com perigo. Alan. Everton Ribeiro. Fernandes. Aí o trabalho girou se movimentando. Falta dele. Falta dele. Gabriel. Vai chegar a bola limpa. Vai chegar a bola limpa. Quando você jogava a bola, você achava legal, o técnico ficava, vamos Caio, vamos Caio. Quando o técnico fala isso. Quando o técnico fala isso é porque ou você não tá bem no jogo ou tá participando pouco. Você preferia não ouvir. Se ele esquecesse de mim um pouquinho era melhor. Boa bola na esquerda. Bateu pra frente. A bola tá em jogo. Se manda pelo lado direito. Aí é que é o perigo. Viu e abre pra ele. Cabeçada. Cabeçada. Gol do Atlético. Tchau. 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 Vem amigos da regra do Globo. Falamos em decorativo, com as imagens agora chegando no estádio. Onde daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções Um grande clássico E você, Caio? Quer dizer, um caldeirão fervendo um lado, um caldeirão fervendo o outro É um jogo de muita rivalidade De duas equipes que jogam de acordo com os seus treinadores Aí, autoriza o árbitro Rolou a bola Primeira tentativa de saída por ali São os primeiros movimentos De qualquer maneira, bateu pra frente e tirou de lá Ih, ficou feio Cevão deu um chutão pra cima Ela foi pela linha de lado Veja como ocupa o espaço, volta inteiro e inteiro Os onze jogadores ali quase pisando no círculo central, pra ser exato Ele vai pra cima da marcação Tentou a tabela Olhou Pensou Três em cima dele Botou na frente, aí ficou difícil Botou na frente, a posição é legal Inverteu Agora chegou o perigo Arriscou, bateu pro gol E não fez errado não, casa Você que tantas vezes fez isso Ela chegou e deu um tapa pra tirar do goleiro Então, eu achei Assim, ao vivo ali Que ele tentou fazer com que o goleiro fizesse o pênalti Se arrisca até dar o lançamento Lançamento na frente Olha só que belíssima jogada Deu um chute mais alto Cruzamento por baixo Ele joga lá atrás Ele vem fazer a frente Falta, né, Arnaldo? Ele protegeu E aí chamou a falta A abertura é boa A abertura é boa De treino da Fórmula 1 Amém.